Olá meu amigo, olá minha amiga aposentado pensionista, seja muito bem-vindo a mais uma live muito importante aqui no nosso canal onde a gente chega aqui com as principais informações e notícias do dia para todos vocês que são beneficiários e que fazem parte do Instituto Nacional do Seguro Social. Uma surpresa acaba de sair para todos os beneficiários do INSS. No vídeo de hoje nós temos duas notícias mais do que importantes para passar para vocês, afinal a revisão da vida toda do INSS vai permitir agora um aumento de mais de mil reais no seu salário. Então presta atenção que a informação da revisão da vida toda é muito importante e além disso pessoal, posteriormente a essa informação, eu vou trazer para vocês aqui uma notícia que saiu referente ao pagamento do 14º salário do INSS. Pois é, esse projeto que você já conhece aí muito bem, que vem tramitando desde 2020 e que finalmente teve mudança no Congresso Nacional. Qual que é a previsão do pagamento do 14º salário do INSS? Você vai acompanhar aqui comigo hoje o calendário dos últimos repasses e também você vai ficar sabendo aí das últimas informações do 14º salário do INSS, as últimas notícias, os últimos acontecimentos e essa mudança que tivemos aí dentro do Congresso Nacional direto de Brasília para todos os beneficiários que estão no aguardo desse pagamento que é tão importante aí para todos os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Então pessoal, eu quero primeiramente aqui convidar todos vocês, claro, a ficar até o final, assiste até o final da nossa live, você viu que vem informação boa, mais de mil reais de aumento salarial, de aumento no seu salário, no seu benefício do INSS com a revisão da vida toda, data de pagamento do projeto do 14º salário. Então vamos dar andamento, vamos dar continuidade aqui, início ao nosso boletim informativo com as tão notícias aí tão aguardadas, tão esperadas pelos beneficiários. Como vocês sabem, Adileia, a gente começa aqui mandando um abraço para o pessoal que está comentando e acompanhando o nosso boletim informativo. Então um abraço de hoje vai para você, Marta Dias, Maria Melo, Ilma Santos, Alice Vale, Isabel Tereza, Maria Alcineia, Maria Lúcia Carmo, Ivete Mendes, Raquel Muniz, Germã Córdoba, Maria da Glória Araújo e também para a Lúcia Moreira. Um grande abraço para todos vocês que estão participando, interagindo aqui com a gente, né? Muito obrigado mesmo. Você que ainda não comentou, já aproveita para deixar aí o seu comentário, escreve aí qual que é a sua cidade, qual estado você está nos acompanhando e agora sim, né, pessoal, vamos começar aqui com essas informações como é que você pode ter mais de mil reais de aumento no seu benefício do INSS com a revisão da vida toda. Olha só, tivemos aí a aprovação da revisão da vida toda do INSS que pode aumentar o salário dos aposentados em mais de mil reais. Você vai entender mais informações sobre como está a atual situação da revisão e também como é que você faz para solicitar esse benefício, esse novo projeto que foi aprovado lá no STF. Põe na tela, editor. Foi aprovado a revisão da vida toda? Sim. Finalmente, por meio do plenário físico da Suprema Corte, a tese da revisão da vida toda do INSS foi aprovada com seis votos a favor e cinco votos contra. Desse modo, a tese tem o objetivo de beneficiar os aposentados e pensionistas com o benefício concedido de 29 de novembro de 1999 a 12 de novembro de 2019 utilizando de um reajuste salarial. É importante deixar claro que com o direito adquirido por meio das regras anteriores, a aplicação da tese também se torna possível. Então, é importante destacar aqui, eu preciso falar para vocês que a aprovação da revisão da vida toda contou com os votos favoráveis dos seguintes ministros. É importante a gente passar aqui quem votou a favor dos aposentados. Então, foram os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e também a ministra Rosa Weber. Como é que ficou, então, a revisão da vida toda? Agora, posteriormente a essa aprovação lá no STF, posteriormente aos seis votos favoráveis para a aprovação da revisão da vida toda. De maneira judicial, os aposentados e pensionistas vão poder fazer o pedido da revisão da vida toda para aumentar o seu salário do INSS. Entretanto, o prazo para ingressar com o processo é de até 10 anos com o começo da contagem no dia do recebimento do seu primeiro salário que foi pago pelo INSS, o que pode gerar um reajuste de mais de R$ 1.000, em muitos casos, aqui, referente aos benefícios dos brasileiros. A reforma da Previdência, lá no ano de 1999, acabou modificando a forma que foi usada para calcular o salário inicial dos aposentados e pensionistas. Põe na tela, editor. Referente a isso, dessa maneira, os aposentados e pensionistas acabaram sendo prejudicados porque as contribuições antes do Plano Real não foram consideradas no cálculo do benefício. O descarte das contribuições aconteceu por conta da moeda vigente no Brasil ter sido o Cruzeiro Real até o dia 30 de junho de 1994. Dessa forma, o órgão alegou muitas dificuldades em trabalhar com a conversão das moedas. Por conta desse motivo, é muito importante a revisão da vida toda, STF, para os aposentados e pensionistas, já que eles devem receber os valores que são de direito. Então, o que acontece? Além dos pagamentos retroativos que esses beneficiários vão receber por ter ficado tanto tempo sem receber o salário ideal, vão ter direito a um aumento salarial. Muitos aposentados vão ter mais de R$ 1.000 de aumento. Outros aposentados vão até triplicar o salário que estão recebendo. Então, com certeza, é uma medida muito importante. E é importante você entender quem que pode solicitar a revisão da vida toda, quem vai ter direito, então, a solicitar esse aumento no salário. Presta atenção aqui. Quem pode solicitar a revisão da vida toda? Confira em seguida quais são os grupos que têm direito a pedir a revisão. Segurados com poucas contribuições para a Previdência Social. São três pequenas características aqui que, se você se enquadra em algumas delas, em alguma delas, você pode já estar solicitando a sua revisão da vida toda, aumentando também, quem sabe, o seu salário. Pessoal, muita gente aí, muitos aposentados pediram por esse projeto e, finalmente, depois de tanta luta, você aí que tem direito vai poder fazer a solicitação e também aumentar o seu benefício, tá bom? Outra informação importante, agora sim, essa saiu lá direto de Brasília, previsão de pagamento do projeto do 14º salário do INSS. Você vai acompanhar agora as últimas informações do Instituto Nacional do Seguro Social. Põe na tela, editor. Por conta da antecipação do 13º do INSS paga no primeiro semestre de 2002, muitos segurados torcem pela criação do 14º salário. O novo abono é uma proposta popular formalizada em 2020, mas que nunca chegou a ser aprovada. Entenda qual é a probabilidade do 14º salário entrar em vigor. Quando milhões de aposentados e pensionistas passaram a ter mais dificuldades financeiras, por conta da crise econômica em 2020, representantes da categoria sugeriram a criação do 14º salário. O projeto de lei do abono extra previa dois pagamentos do 14º, em 2020 e em 2021. Mesmo que o período descrito no texto já tenha passado e o 14º não tenha sido pago, o projeto ainda está na fila para ser discutido no Congresso Nacional. Caso entre em pauta e seja aprovado pelos deputados, o projeto de lei ainda tem que passar para o Senado Federal e, por fim, receber a aprovação do presidente da República para, sim, entrar em vigor. Devido ao tempo que o projeto está parado, aguardando a aprovação na Câmara, é também pela falta de movimentação dos parlamentares que apoiam a proposta. É pouco provável que o 14º salário seja uma realidade em 2022. Na verdade, eu diria, pessoal, que existe 1% de chance de ser aprovado o 14º salário ainda em 2022. Nós já estamos aí na metade do mês de dezembro, com certeza, pessoal, não será aprovado. Mas o que acontece? Com o novo governo assumindo no ano de 2023, aí, sim, nós temos muitas chances do 14º salário voltar a ser a pauta principal dentro da Câmara dos Deputados, onde já foi aprovado por duas comissões importantíssimas, a Comissão de Seguridade Social e Família e também lá na Comissão de Finanças e Tributação. Então, o projeto já teve um bastante andamento, tá? A gente sabe que o novo governo Lula, desde a época que assumiu pelas primeiras vezes, foi sempre aí de disponibilizar benefícios sociais para a população. E o 14º salário é um benefício social e muito importante da classe dos aposentados e pensionistas, a classe aí que mais sofreu diante da pandemia, tá certo? Então, a gente espera que seja mesmo aprovado esse 14º salário para os aposentados. Previsão de pagamento pode ser no início de 2023. Só esperamos aí que o novo governo se manifeste referente a esse projeto que todos os aposentados, todos os pensionistas estão no aguardo. Muito obrigado a todos vocês que acompanham a nossa live. Um forte abraço e tchau, tchau!